Nas últimas semanas, nós temos visto vídeos viralizando nas redes sociais mostrando a alta abusiva de preços de diversos produtos. Arroz, azeite de oliva, frutas e legumes praticamente dobraram de preço. Porém, o governo continua divulgando dados mostrando que a inflação está sob controle ou, dependendo do mês, até mesmo que a inflação diminuiu. Esse parece um filme antigo que nós já vimos em outros governos, onde métricas eram modificadas para apresentar os resultados que os governos queriam. Nas mesmas redes sociais, quando acompanhamos perfis de esquerda, eles tentam rebater os argumentos da direita, comparando com produtos que continuam com o mesmo preço ou talvez até baixaram um pouquinho. A realidade é que o Brasil ainda não está sofrendo os impactos da reforma tributária que foi aprovada recentemente, que com certeza aumentará em muito tanto produtos quanto principalmente serviços. Mas que será implantada de forma gradativa nos próximos anos. O reflexo das políticas negativas do PT também não acontece do dia para a noite. Nós tivemos um ano de 2023 ainda com resultados favoráveis devido ao resultado da política feita nos últimos anos por Paulo Guedes e por Bolsonaro. Mas a inflação não é o único problema para os brasileiros. O nosso poder de compra está reduzindo cada vez mais. E isso é mais importante do que, por exemplo, um aumento ridículo do salário que o governo tem dado nos últimos tempos. Afinal de contas, não importa em quanto o governo aumente os salários, se o preço dos produtos de consumo aumenta em uma proporção muito maior. E é nesse momento que nós sentimos outro grande impacto em nossos bolsos, gerado indiretamente pelo governo através das indústrias, que precisam repassar os preços do aumento de impostos, do custo de logística, de matéria-prima e insumos que utilizam na sua produção. Como eles não podem transferir esse custo diretamente para o consumidor, pois isso faria com que suas vendas caíssem? Então, eles tomam uma medida bastante criativa comum em países onde a inflação está descontrolada. A reduflação, que consiste basicamente em reduzir a quantidade ou o peso dos produtos, mas manter o preço igual ou variando um pouco para baixo ou um pouco para cima, de uma forma que o cliente não perceba que está pagando mais e levando menos. A reduflação consome tanto o poder de compra do brasileiro quanto a inflação, porém ela não é percebida muitas vezes pelos institutos de pesquisa ou pela grande imprensa, que compara apenas o preço antigo do produto com o preço atual, mas não a diferença de peso ou de proporção. Quando você compra menos pagando a mesma coisa, na verdade você está pagando mais. E para poder consumir a mesma coisa que você consumia no passado, você acaba tendo que comprar uma quantidade maior desses produtos, fazendo que ou você gaste mais ou você consuma menos. Preste atenção nesse vídeo que nós vamos assistir juntos agora, aonde ele explica exatamente na prática o que eu estou falando. O pacote era meio quilo, caiu para 400 gramas e aí agora ó, 350 gramas. Não fica nisso não, viu? Você fazia seu suco antigamente contando, lembra? Era 50 gramas, caiu para 40, agora é 18 gramas. Se você quiser fazer um litro, você tem que comprar dois. E o preço continua do mesmo jeito, chama-se reduflação, a pilantragem que está acontecendo no Brasil. Aqui ó, o Neste Café. Era 50 gramas, caiu para 40. O preço permanece o mesmo. Quem lembra da vida dos bombons? Você lembra? A caixa de bombons? É uma bênção, né? Eu só vou corrigir uma coisa que ele fala no vídeo. Os preços não são os mesmos. Quem costuma comprar e lembra dos preços nos últimos anos sabe que, na verdade, a quantidade diminuiu e o preço aumentou sim. Alguns produtos quase dobraram de preço, mesmo com a quantidade reduzindo. O cartel aqui dos bombons. E agora, para acabar de lascar tudo, está aqui ó, ó, esse papel higiênico aqui. Os rolos eram de, o rolo era de 30 metros. Agora a neve simplesmente já baixou para 20 metros, ó. Aí ó, 20 metros. Chama-se reduflação. Aí eu pergunto, cadê o CAD? Eu pergunto, cadê o PROCON? Cadê o IDEC? Cadê os órgãos de defesa do consumidor? Eles aceitam a reduflação. Reduflação é a diminuição do produto e a quantidade, sendo que o preço é o mesmo. Se você quiser fazer uma jarra de suco tangue agora, você tem que comprar dois. Porque um só não dá. Um só, eles diminuíram a quantidade. É, é isso aí. Então, basicamente, pessoal, eu acho que deu para entender o que significa a reduflação e como que ela impacta diretamente as nossas vidas. E por mais que a culpa sempre caia nas costas da indústria, a indústria nada mais está fazendo do que repassar os seus preços de custo de operação, que inclui impostos, logística, mão de obra, matéria-prima, insumos, entre diversas outras coisas. A carga tributária, principalmente, vai se acumulando ao longo do processo, porque o fornecedor da indústria já pagou o imposto e o seu fornecedor também pagou o imposto. A transportadora, que vai levar o insumo até a indústria, e a outra transportadora, que vai levar o produto até o distribuidor, e depois o outro transportador, que vai trazer o produto até o supermercado, também pagam impostos. E tudo isso vai acumulando no preço desse produto. Ou seja, como sempre, o maior vilão de toda a história não é o empresário, e sim o governo. E é justamente por isso que nós precisamos de um Estado mínimo, justamente o contrário do que a esquerda prega, que é um Estado cada vez maior e mais poderoso, e que pra isso precisa de muito dinheiro do trabalhador para ser sustentado. Bom pessoal, como sempre, eu lembro pra vocês que o Mundo Polarizado é um canal mantido pelos nossos seguidores. Então, se você quiser colaborar aqui com o nosso trabalho, o nosso Pix está sempre na tela, é o mundopolarizado2021.gmail.com. Também tem o QR Code na tela pra facilitar. Agora, eu quero saber o seu comentário. Escreva aqui abaixo do vídeo, curta, compartilhe, e não esqueça de inscrever-se aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.